Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. O meu nome é Neuracy e estou aqui para fazer mais um replantezinho com vocês. Convido vocês a assistirem ao meu vídeo até o final. Quem não for inscrito, por gentileza, taca o dedo aí, já se inscreve. Ative o sininho de notificações e também deixe um likezinho que ajuda a movimentar o meu canal, tá bom? E desde já sou muito grata a cada um de vocês que continuem me acompanhando, curtindo os meus vídeos, deixando comentários. Eu amo, respondo cada comentário porque eu amo o comentário de vocês. E hoje estou aqui com essa maravilha aqui nos meus braços. Olha só, que lindo! Deixa eu tentar mostrar para vocês. O miolinho dele é negro, né? A câmera não pega direito. Queria tanto mostrar bem, mas não consigo. Deixa eu ver se dá. Nem virando de ponta cabeça. Nem de ponta cabeça não funciona. Mas é o seguinte, eu vou fazer o replante deste dendobre, o tecifório. Por quê? Olha só. Ele está no cachepô. Eu amo o cachepô. Quase todas as minhas orquídias são em cachepô. E eu gosto muito. Ele está bem enraizado. Porém, o desenvolvimento dele está muito lento. Ele dá flor todo ano, dá várias flores. Esse ano ele está com, deixa eu ver, tem quatro abertos, tem mais três caixinhas para abrir. Está com sete hastes florais. Mas, ele pode ficar melhor ainda. Por isso que eu vou fazer um replante acoplado. Eu não vou tirar ele daqui porque ele está bem enraizado e eu tenho dó de arrancar ele, a raiz dele, para plantar. Então, eu vou acoplar esse cachepô. Vou colocar ele aqui para eu poder mostrar para vocês como que vai ser essa maneira de acoplar que eu vou fazer. Vou baixar aqui, tá? Vocês não precisam me ver. Deixa a Neura quietinha aqui. Vocês só precisam ver o que a Neura vai fazer. Então, vou baixar aqui a câmera. E vou mostrar para vocês. Eu vou replantar ele neste vaso. Esse vaso estava jogado lá no meu orquidário, não estava utilizando ele. Então, vou colocar ele aqui nesse vaso de barro. Olha, fiz vários furos para drenar. O vaso é muito pesado. Coisa que eu não gosto de vaso pesado, mas não tem jeito. Cerâmica é pesada mesmo. Então, para não ficar mais pesado ainda, eu vou fazer aqui a drenagem com isopor. Vou colocar uma boa quantidade de isopor. Assim. Aqui está o isopor na metade do vaso. Metade do vaso está com isopor. E agora eu vou acrescentar um substrato misto. Um mix de substrato, tá? Então, aqui tem casca de pinos. Aqui tem chip de coco. Aqui tem esfagno. Aqui tem carvão. Aqui tem de tudo um pouco. Então, vou colocar mais ou menos aqui. Porque esse dendóbrio, ele está precisando de mais umidade. No cachepô, a umidade dele está sendo pouca. Por isso que a evolução dele está muito lenta. E eu quero dar uma acelerada. Então, vamos lá para ver o que a leura vai fazer aqui. Aqui por cima eu não vou colocar o substrato. Vou deixar o substrato só no fundo do vaso. Aqui vou colocar o esfagno para estar colocando o adubo, né? Aquele adubinho da neura que vocês já conhecem. Eu já apresentei para vocês qual é o adubo que eu uso nas minhas orquídeas. Uma colherzinha de sopa é o suficiente. Não precisa ser muito adubo, tá? Aqui ele fica soltando aí os nutrientes por três a quatro meses. Eu não preciso ficar adubando essa orquídea, tá? Aqui ela está pronta. Olha só. Agora eu vou erguer para mostrar para vocês como ficou. Vamos lá. Como que eu vou mostrar? Ai, ai, ai. O vaso pesa demais, gente. Olha só. Ficou assim no vaso. O cachepô dentro do vaso. O vaso com substrato. E a planta continua aqui florida, com haste, tanto floral quanto com botões. E continua linda, maravilhosa e ela não vai sofrer nada, tá? Aqui depois que ela terminar a floração, eu vou colocar aqui umas... Posso até colocar agora. Bora lá. Só para ele ficar mais em pé. Ficar com o vegetal mais ereto, não ficar tão pendente, né? Mas eu gosto pendente. Eu acho bonito o vegetal pendente. Tá difícil do negócio entrar aqui, viu? Mas ele vai. Foi. Aqui vamos pegar e vamos amarrar um pouquinho aqui algumas, né? Para ficar mais bonitinho. Tudo é possível. A gente só precisa aquele. Eu não tinha programado essas paritinhas aqui, porque eu não pensei que fosse amarrar ela. O que mais a gente encontra fácil, aqui é o que mais tem. Mais uma aqui desse lado. Assim, né? Vamos trazer esses para cá. Mais uma... Mais uma varetinha. Mais uma... Mais uma... Mais uma... Mais uma... Tchau, tchau. Tchau, tchau. E desde já eu agradeço, tá bom? Muitíssimo obrigada, somente gratidão. Que Deus abençoe a vida de cada um. Beijos.